salve salve geral mais um vídeo aqui para o canal hoje o vídeo vai ser jogando coffee duty mobile se você não é inscrito no canal pessoal se inscreve no canal ative o sininho para receber as notificações e deixa seu like valeu pessoal faço comentário se você quiser fazer um comentário também pessoal de algum jogo diferente vocês querem que a gente jogue aí que este ou simplesmente jogue para vocês acompanhar a gente vou estar jogando também de parceria com o meu fiote o ronald está perto de mim aqui ele aí se inscreve no canal dele aí que vai estar aparecendo aqui fortalece lá deixa o like vamos pro jogo pessoal o que vamo geral o ronald falou que vai você contra não vai mais ser contra ainda bem porque eu ia tomar uma surra dele né galera porque ele joga pacas o que que eu faço aqui eu tô olhando para o lado pessoal sabe porquê porque ele tá do meu lado tecnologia e agora que eu faço meu Deus vai acabar o tempo essa aqui eu não sei escolher galera eu sou noob como vocês falam boot 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 acho que é a primeira vez que eu tô jogando aqui no celular né é a primeira vez que eu tô jogando no celular para vocês tem uma idéia pode rir mas não rir muito não muito abaixo nossa pegou o kill aqui atira ai pai uiii porque tem duas balas para atirar aqui e aqui essa daí é só para sniper não não ai tirou não estou conhecendo o jogo aqui galera espera aí esse negócio tem que ser para baixo não matei ninguém ainda galera não matei ninguém ainda não matei ninguém ainda tá morrendo morri 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 meu time é azul é geral estamos gravando aqui hoje é para o lado de fora hein para o lado de fora da residência aqui vocês podem ver aqui vai passar carro lá ó matando o dinheiro vamos ver estamos aqui fazendo um vídeo diferente aqui para vocês aí um ambiente diferente da casa que é do meu canal antigo já sabe isso daqui que eu já mostrei para vocês ai morri pela primeira vez eu mato quem o azul que machado não nem viu vou matar um vou matar um pouca munição iiii tá comando a munição ae oi 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 Meu também, rapaziada, reticular! Como é que é que eu estou jogando na pele, rapaziada? Morrer! Mano, vou morrer! Sai daí! Rapaziada, vocês que não sabem o jeito que eu jogo... Matei um! Matei um! Matei! Rapaziada, para quem não sabe o jeito que eu jogo, eu jogo de quatro dedos. Quatro dedos em cima. Eu jogo com uns dez dedos, tá pessoal? Uns dez dedos. Matei! Matei um, galera! E agora? Eu acho que eu matei dois. Morrei de novo! Música 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 Como que eu pulo aqui? Ai meu Deus Ganhamos É isso aí galera Matemos Matemos 3 É isso aí geral Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aqui Jogando com o meu fiote aí Dá um salve aí fiote Não rapaziada Call of Dante Mobile Call of Dante Mobile Mais ou menos Vou colocar esse meme Call of Dante Mobile Deixe seu like, se inscreve e ative o sininho Fortalece aí galera Estamos começando agora Então a gente está firmando aí As ideias Vocês podem mandar no comentário As ideias pra gente aí Valeu Até o próximo vídeo E agora vamos que eu paro mesmo Tchau 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 Tchau